Música E aí gente, tudo bem? Bom dia pra vocês, já tô começando o vlog aqui do carro, porque foi uma correria Ontem, gente, quando eu finalizei o vlog, acabou a energia de novo A gente ficou mais um tempo sem energia e depois voltou Mas eu nem consegui finalizar minhas coisas direitonas Estão passando do lado de um lago bem bonito Não sei se vocês vão conseguir ver Parece até aquele lago que tem lá em Gramado Enfim, aí aconteceu isso Hoje de manhã, por conta que eu não consegui organizar as coisas direito Foi meio corrido e o meu chip de internet não tá funcionando Ainda bem que a do Daniel tá funcionando normal Aí eu tô com atendimento, né? Com a Easy Sim For You Pra tentar resolver isso aí Mas seguimos Então a gente tomou café da manhã lá no hotel mesmo Como eu falei, é um café da manhã simples Igual o do Dayzinho lá de Orlando Que eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando esse café da manhã Depois, outro dia, de repente, eu mostro pra vocês também Aí, enfim, foi uma correria Já estamos a caminho agora do parque Hoje a gente vai pro Universal Studios Vamos passar o dia lá no parque Depois, à noite, a gente deve jantar lá no Universal City Walk Que aqui também tem Igual lá em Orlando E aqui é um parque só, tá, gente? Não tem dois, igual tem lá Tem um trânsitozinho Mas tá dando 17 minutos Ah, e outra coisa Hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer a Super Nintendo World Que é uma nova land Que abriu no parque daqui Tem só nem um mês que abriu Então deve estar bastante concorrida Então vamos curtir muito E essa land não existe lá em Orlando, né? Ela vai ter no próximo parque que a Universal tá construindo lá Que é o Epic Universe Mas por enquanto não tem É uma exclusividade daqui E do Japão Que foi onde abriu o primeiro Vamos lá curtir esse dia de parque com a gente? Gente, chegamos aqui no estacionamento Aí só pra vocês saberem Pra futuras referências É 30 dólares, tá? No estacionamento do dia Você pode entrar e sair quantas vezes quiser Só guardar o ticket do estacionamento E agora estamos caminhando lá Pro Seer Walk Gente, entramos aqui no parque Foi bem rapidinho Não são nem 9 horas ainda Que é o horário de abertura oficial E aí a gente vai direto lá para o Lower Lot Que aqui são divididos em duas áreas só O Upper Lot Que é onde a gente entra aqui E o Lower Lot Aí a gente vai tentar fazer todas as atrações lá de baixo primeiro E aí depois a gente sobe e fica só aqui por cima Chegamos aqui na entrada do Lower Lot Gente, como o parque ainda não abriu A gente tem que esperar, né? E aí fica aqui na área do Super Nintendo O Super Nintendo do Simpsons Aqui em Springfield E aí tem a escada aqui pro Lower Lot Gente, nós entramos aqui na Super Nintendo World Que tá sem fila virtual agora Mas a única atração que tem aqui Que é a Bowser's Challenge Tá fechada Eles estão com problemas técnicos Então a gente vai só tirar umas fotos por aqui E depois tentar voltar Porque agora não adianta muita coisa Antes da gente ir lá na Super Nintendo World A gente já tinha ido aqui na atração da Múmia Aqui também tem a atração do Transformers Que tá fechada agora E a do Jurassic Park Que a gente não vai porque ela molha Então quando tá frio A gente não tá muito afim Aí como eu falei Lá na área do Super Nintendo A única atração também tá fechada Então a gente vai subir pro Upper Lot E fazer atrações lá E deixar a Super Nintendo World Mas pro final do dia que a gente administra o tempo lá Entra na fila e fica um tempão E paciência Eu até queria tirar foto pros personagens Mas as filas tão muito cheias Enfim, a área abriu Tem menos de um mês, né gente? É o sucesso do momento mesmo Mas a gente não veio pra aproveitar só essa área Então a gente vai curtir o resto do parque E o que sobrar a gente fica lá na Super Nintendo World Agora a gente vai aqui na atração dos Simpsons The Simpsons Ride É a mesma lá de Orlando Hoje eu não tô filmando dentro das atrações pra vocês, gente Por dois motivos Primeiro porque eu esqueci a GoPro em casa Então fica ruim no hotel, né? Fica ruim de filmar E segundo porque várias atrações aqui São iguais às lá de Orlando Então eu já filmei nos vlogs de lá Se você ainda não viu, veja Saímos da atração dos Simpsons Agora são... Que horas são? 10h05 Agora são 10h05 Aí a gente... Como falei, a nossa estratégia agora É fazer as outras atrações depois E ir pra atração do Mario Que reabriu Mas tá com 95 minutos de fila Até provavelmente porque ficou fechado um tempo Aí nossa próxima coisa vai ser A atração do Harry Potter Harry Potter and the Forbidden Journey Que é no castelo de Hogwarts Igual lá em Orlando Aqui só tem a área de Hogsmeade Nós entramos nela aqui agora, ó Aí vamos primeiro na atração Tá com 15 minutos de fila E depois tirar umas fotos por aqui também Bom, nós fizemos a atração do castelo Que é a Harry Potter and the Forbidden Journey E fizemos a Flight of the Hippogriff Que é essa montanha russa aqui É uma montanha russa... Não vou dizer infantil Mas acho que eles tinham um familiar assim Que é bem tranquilinha Dá pra criança menorzinha ir Tem restrição de altura Mas é pouca Mas só vale a pena se tiver sem fila Gente, igual agora Dava 5 minutos Porque ela é muito rápida Rápida no sentido de curta E tipo, não dá nem emoção A não ser que você tenha uma criança Ou você queira ver os cenários também Porque tem a cabana do Harry A gente tem o Picuço Então é só pra fãs Mas enfim Só se tiver pouca fila Lá em Orlando tem também Agora nós vamos só tirar umas fotos aqui pela área Acho que eu vou comprar uma Butterbeer E vamos seguir pra outras partes do parque Gente, agora nós vamos aqui na atração do Kung Fu Panda E estamos seguindo pra ir na atração dos Minions Essa do Kung Fu Panda É uma mistura de cinema 4D Não chega a ser um cinema 4D Mas também não chega a ser um simulador Parece uma mistura das duas coisas É legalzinho Eu nunca assisti o filme Então não peguei muitas referências Mas foi divertido E tava sem fim A gente só esperou o tempo de começar outra sessão Porque como é um teatro Enfim, vai tendo as sessões Mas foi bom Agora vamos lá na dos Minions E depois na da Secret Life of the Pets Saindo aqui da lojinha dos Minions A gente tem essa área aqui Silly Surly Que é a área infantil do parque Bem pra criança mesmo Tem só esse trinquê Dessa Splash Zone Bem pequenininha Faz pros pequenininhos Bem pequenininha pros pequenininhos Agora a gente vai lá na atração do The Secret Life of the Pets Ela fica ali, a entrada da atração dos Minions é aqui E ela fica logo em frente The Secret Life of the Pets of the Lish O nome da atração Tava com 5 minutos de fila Quando a gente entrou na dos Minions Em dias mais cheios Ela funciona como Fila virtual Mas hoje pelo menos não tá não Gente, bem bonitinha essa atração dos Pets Ela... Olha que grossinhos Ela é daquelas de carrinho que vai passando pelos cenários Assim É bem bonitinha Gostei Agora a gente resolveu almoçar Já vai dar meio-dia A gente vai comer aqui no Minions Café Fica aqui do lado da City Super City Fall Land Aqui tem esses tipos de comidas aqui Sanduíches Nachos Frango Vamos lá pro que a gente vai escolher Aqui gente Esse é o nosso almoço Eu escolhi os nachos com frango Aí vem também um pouquinho de guacamole Vinagrete Vinagrete não Pico de galo, né Peguei uma Blue Moon Que é uma cerveja belga E Daniel pegou o Chicken Tenders Que é frango com batata frita E milho Que é aquele milho doce aqui dos Estados Unidos E uma Corona Aí ó Deu 59 e pouco 59 e 11 O almoço pra duas pessoas Agora a gente terminou de almoçar E vamos fazer o Estúdio Tour Que é essa atração Onde faz realmente um tour Pelos estúdios da Universal É uma atração bem popular Porque só tem aqui Mas também como tem uma capacidade muito grande Como várias pessoas vão de uma vez É rápido E aí tá sem espera agora A gente tá reparando que o pessoal Começou a sair da Da área da Super Nintendo Porque a atração de lá Tá diminuindo E as outras Estão aumentando a fila Olha a vista daqui Dá pra ver até os estúdios E aí t anos da Solcimus E aí Aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltamos agora para o Lower Lodge, agora já tem bastante gente aqui, né? Mas a estratégia que a gente usou está sendo muito boa porque já diminuiu a fila lá da atração do Mário, está com 100 minutos agora. O nosso plano agora é ir primeiro no Transformers, que está com 15 minutos. E aí a gente vai voltar só a atração lá do Mário mesmo, então a gente volta para o Super Nintendo World e encara a vida. Música A gente viu que tinha fila de single riders, aí a gente resolveu ir por ela e gastou metade do tempo, foram só 45 minutos. Aí assim, a gente não passa por todos os cenários da fila, claro, mas a gente achou que valia a pena. E a atração é muito legal, é um simulador com joguinho de dar tiro assim ao álbum, bem legal, vale a pena. Gente, nós terminamos as atrações do parque, era 3h30, né? Mais ou menos, 3h40, mais ou menos. Não sei se eu falei com vocês que demorou só 45 minutos a nossa ida lá na atração do Mário. Aí como a gente queria jantar no City Walk, mas está muito cedo, né? Aí a gente resolveu sair e voltar para o hotel, aí depois a gente vai decidir se a gente volta para o City Walk ou se a gente sai para jantar em algum lugar, porque também ficar ali várias horas esperando não ia dar certo. Música Voltamos aqui para a Universal, gente, para o menu Universal City Walk mesmo. A gente está no NBC Sports Review Brew, que é um barro muito esportivo, né? Bem comum aqui nos Estados Unidos. É um barro onde a galera vem para assistir jogos, enfim, alguma de televisão passando. Aqui é mais comida americana, porque tem alguns pratos de américa também, entrada e tal. Hoje a gente decidiu ficar no grupo. Aí quando chegaram os nossos pedidos eu mostro para vocês. Chegaram aqui os nossos pedidos, eu pedi o Gruyere Burger, acompanhado de Tater Tots. Estou tomando um vinho. O Daniel pediu um hambúrguer aí, que eu esqueci qual o nome, com batatinhas fritas. E ele está na Coca-Cola que vai dirigir. Música Música Se você for de carro pagar o estacionamento, você pode sair e retornar só apresentando o mesmo ticket. Então, por exemplo, nós fomos, paramos no estacionamento, ficamos no parque e tal. Aquela hora a gente quis sair, voltamos para o hotel. Quando a gente voltou lá para jantar no Universal City Walk, a gente apresentou o mesmo ticket. Não teve que pagar mais nada, além disso, do que a gente já tinha pago. Então, já tomei meu banho, já botei meu pijaminha. Vou descansar, porque amanhã tem mais passeios. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vlog de hoje. Se quiserem saber mais alguma coisa sobre o Universal Studios Hollywood ou o Universal City Walk aqui de Hollywood, deixem nos comentários que eu ajudo vocês como eu puder. Mais uma vez, muito obrigada por acompanhar o canal, por assistirem o vídeo até o finalzinho. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho